Olá, olá, seja bem-vindo. Meu nome é Raquel Tinoco, estou no curso professor Rogério Renzetti e a gente vai conversar um pouquinho sobre Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. Isso mesmo, boa notícia. A instituição acaba de autorizar o concurso para o seu quadro de apoio. O concurso para Procurador do Estado já havia sido autorizado e agora o concurso para o quadro de apoio cargos de nível médio e superior foi autorizado. O último concurso da instituição foi realizado em 2009 através da banca Fundação Carlos Chagas. Desde então, a instituição tentou realizar um outro concurso a partir de 2014, publicando inclusive regras sobre esse concurso, confirmando a Fundação Carlos Chagas como a banca realizadora, só que por causa da grave crise econômica do Estado do Rio de Janeiro, os preparativos do concurso tiveram que ser suspensos. Então você já sabe que você parte do princípio que a Fundação Carlos Chagas poderá ser novamente a banca do concurso. A gente não tem certeza porque outras regras, outras normas regulamentadoras deverão ser publicadas, outras formalidades para a realização de um novo concurso devem ser publicadas nos próximos meses. Mas é uma boa notícia. O órgão espera a realização desse concurso desde 2014. 2014. O último concurso foi em 2009. Então veja a defasagem do quadro auxiliar dessa instituição. Eles precisam muito realizar concurso em uma data próxima para suprir essa carência de servidores. A Fundação Carlos Chagas, você sabe, é uma banca tradicionalmente literal. Se você não sabe, você precisa conhecer a banca. Mas isso não quer dizer que ela seja literal em todas as suas provas. Isso é uma tradição dela. Mas elas, às vezes, vêm com um formato diferente, trazendo questões hipotéticas, situações hipotéticas em suas questões. A minha matéria é a matéria de legislação institucional. E as bancas costumam, dentro desse conteúdo, trabalhar, sim, com a letra de lei, com a literalidade da lei. Se você conhece a norma, se você conhece a legislação, venha a questão de acordo com o que está literalmente na lei, ou venha a questão trazendo uma situação hipotética, você consegue resolver essa questão. Então a gente parte do princípio que deve se estudar a partir do último edital, a partir do conteúdo e da forma como a banca abordou esse conteúdo. Então esse é o seu primeiro ponto. Você tem que conhecer a banca do último edital, do último concurso, e trabalhar segundo as regras dessa banca. Buscar e estudar essa legislação com base no último concurso. É assim que a gente faz. Até que alguma coisa diferente seja sinalizada. Se não, a gente permanece com esse conteúdo. Então a Fundação Carlos Chagas é o ponto de partida para o estudo do próximo concurso. A gente acredita que começar a estudar com antecedência é o primeiro passo para garantir o sucesso da nossa empreitada. Então estudar com antecedência, não esperar a publicação de edital, já é um passo à frente daqueles que esperam, daqueles que aguardam. Então você começa a estudar com base no concurso anterior, trabalha esse conteúdo para aguardar possíveis surpresas com a publicação do edital. Ah, Raquel, você acha que vem surpresa? Ah, eu acho. Eu acho que o edital não será o mesmo edital de 2009. Até porque nós temos visto conteúdos necessariamente incluídos em vários concursos similares, como, por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Ética. Esses conteúdos não foram abordados no conteúdo, ou seja, no edital de 2009. Então existem surpresas sim. Pode ser que a banca venha trazendo o conteúdo um pouco mais abrangente. Então você começa a se preparar com antecedência. Vamos conhecer como foi o concurso em 2009. Como é que é trabalhar na Procuradoria Geral do Estado? Quais são as atribuições do cargo que eu vou exercer? Então nós teremos provavelmente concurso para área de nível médio e para área de nível superior. O cargo de nível médio é chamado técnico assistente de procuradoria e ele realiza atividades de mediana complexibilidade, em grau de auxílio, em execução qualificada de tarefas relacionadas com as atividades meio da Procuradoria Geral do Estado, nas áreas de profissionalização definidas em ato do Procurador Geral do Estado, que é o chefe da Procuradoria Geral do Estado, e outras atribuições compatíveis com sua especialização. Nas regras relacionadas ao concurso em 2014, o vencimento inicial do técnico nível médio era o de R$ 4.542,42. Então, de novo, é uma ótima oportunidade, é um ótimo concurso, vale a pena dedicar-se à sua preparação. Além dos cargos de nível médio, do cargo de nível médio, nós temos os cargos de nível superior. E esses cargos de nível superior, além do cargo relacionado à área de direito, que é o técnico superior de procuradoria, nós ainda tivemos a realização de concurso para seis especializações. Então, nós tivemos o técnico superior de procuradoria, área de direito, e mais outras seis especializações, cargos técnicos de nível superior em especializações diversas. O que é que faz um cargo técnico superior? Ele exerce atividades que envolvem criatividade, supervisão, orientação, pesquisa e execução especializada, em grau de maior complexidade ou execução, sob supervisão superior, de tarefas de natureza acessório e complementar, em apoio à atividade fim, atividade fim da Procuradoria Geral do Estado e outras atribuições compatíveis com a sua especialização. Então, ele vai exercer as suas atribuições de acordo com a especialização exigida. O vencimento, publicado em 2014, era de R$ 7.516, tudo bem? Então, você já sabe o que você fará quando for aprovado, convocado, nomeado e entrar em exercício na Procuradoria Geral do Estado. Como eu disse a você, nós tivemos seis especializações no concurso de 2009. Qual foi o conteúdo programático, Raquel, em 2009? O conteúdo foi programático, por isso eu acho que esse conteúdo programático vindouro vai ser diferente, porque o conteúdo programático foi um conteúdo bem enxuto. As bancas não costumam trabalhar com esses conteúdos tão enxutos agora, né? Recentemente tivemos vários concursos e a gente viu que o conteúdo é bem abrangente. Olha bem o que a banca pediu, o que o concurso pediu em 2009. Legislação institucional, essa legislação foi exigida para cargos de nível médio e para cargos de nível superior. Você tem o endereço aí na tela, que é o meu blog, professora raquel tinoco blogspot.com. Você encontra toda essa legislação para baixar, você encontra exercícios relacionados a essa legislação e pode acompanhar a postagem de conteúdos relacionados a concursos públicos. E aí, vamos lá, dentro de legislação institucional, se você pegar o edital de 2009, você não vai encontrar esse tópico legislação institucional. Por quê? Porque todo esse conteúdo veio dentro de direito administrativo. Dentro de direito administrativo, havia uma parte bem específica, que é a parte relacionada, legislação específica, a legislação que aborda especificamente a estrutura da Procuradoria Geral do Estado. Qual é essa legislação? Item 1. O Regime Jurídico Único Decreto-Lei Estadual nº 220, de 1975, que é o chamado Estatuto do Servidor Público Estadual do Estado do Rio de Janeiro. Ele é um decreto-lei, é uma norma estadual e ele é regulamentado por outro decreto, um decreto do Poder Executivo, também estadual, que é o de nº 2479, de 1979. Então, essas são as regras estatutárias gerais para o quadro de apoio no Estado do Rio de Janeiro. Além disso, o Regime de Previdência dos Servidores Estaduais Rio de Janeiro, que é a Lei nº 5.260, de 2008, item 3, Aspectos e Institutos Específicos do Regime Jurídico do Servidor do Quadro de Apoio da Procuradoria Geral do Estado, que é uma lei ordinária estadual, de nº 4.720, de 2006. Eu tenho uma norma jurídica geral, que é o item 1, que é o Estatuto Geral para qualquer servidor do Estado do Rio de Janeiro que não tenha o seu estatuto próprio. Ele foi originariamente escrito para o Poder Executivo, mas ele é aplicado a várias outras instituições no Estado do Rio de Janeiro. Então, o item 1 é uma norma geral. O item 3 é uma norma que só vale para o servidor da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. É a lei que cria, que estabelece, que regulamenta o quadro de serviços auxiliar. É a lei que trata do regime jurídico próprio, regime jurídico específico do servidor da PGE. Item 4, lei complementar estadual nº 15, de 1980, e suas alterações, diferente do que vimos até agora, que foram as normas relacionadas ao regime dos servidores da Procuradoria Geral, A LC 15, barra 80, é uma norma que trata do regime jurídico dos procuradores. Os procuradores do Estado são os membros da Procuradoria Geral do Estado. Eles é que exercem a chamada atividade fim, sob a orientação do Procurador Geral do Estado, que é o chefe da Procuradoria do Estado. Eles são os advogados do Estado, pago pelos cofres públicos estaduais para defender os interesses do Estado do Rio de Janeiro e também exercer a consultoria jurídica para toda essa instituição, para esse órgão, para o Estado do Rio de Janeiro. Então, aqui no item 4, nós estudamos a organização, a estrutura da Procuradoria Geral e o regime jurídico dos seus procuradores. Além disso, é óbvio, nós não poderíamos deixar de lado as normas constitucionais relacionadas à matéria. Então, o item 5 trata exatamente disso. Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro dentro da Constituição da República de 1988. Preceitos constitucionais. Nós temos apenas um artigo da Constituição da República que fala sobre a Procuradoria, sobre as Procuradorias Estaduais e do Distrito Federal, que é o artigo 132 da Constituição. Então, esse é o conteúdo programático relacionado à legislação específica. Olha como esse conteúdo exigido para o concurso de 2009 foi distribuído na sua prova. Olha a distribuição desse conteúdo. Eu vou ficar presa ao cargo de nível médio, técnico assistente de procuradoria. Olha como o conteúdo foi distribuído na sua prova. Eu tenho, ou eu tinha em 2009, conhecimentos gerais. Raquel, o que estava dentro de conhecimentos gerais? Língua portuguesa e noções de informática. Ó, que legal. Só isso. Dentro de conhecimentos específicos, você tinha direito constitucional, direito administrativo, direito processual. Dentro de direito administrativo, você tinha a legislação institucional, que foi toda essa legislação que eu acabei de ver com você. Olha como isso foi colocado em questões. Havia peso 2? Havia peso diferenciado? Havia sim. Então, dentro de conhecimentos gerais, você teve 30 questões com peso 1. Dentro de conhecimentos específicos, você teve 30 questões com peso 2. Foi assim o concurso de 2009. Já disse a você que não acredito que nós tenhamos apenas esse conteúdo para o próximo concurso. Eu acho que ele vai aumentar um pouquinho. Se eu passar e você vai passar, ok? Quando eu passar, melhor, não é isso? A gente tem que acreditar nesse nosso sonho. Raquel, quando eu passar na Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, onde é que eu poderei trabalhar? Nós temos a Procuradoria Central, a sede da Procuradoria Geral do Estado, que fica ali na capital do estado do Rio de Janeiro, ou seja, fica no município do Rio de Janeiro. E, além disso, nós temos outras unidades da Procuradoria. Então, você tem a PGE, capital, sede, município do Rio de Janeiro. Você tem procuradorias regionais. São 13 procuradorias regionais. Niterói, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Barra do Piraí, Volta Redonda, Angra dos Reis, Petrópolis, Nova Friburgo, Macaé, Campos dos Goitacazes, Itaperuna, Cabo Frio e São Gonçalo. Então, você pode ser lotado em qualquer uma dessas procuradorias regionais, além de também poder exercer suas atribuições na sede, na capital. Além disso, a Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro tem uma unidade, sabe aonde? Lá no, olha aqui, lá no finalzinho, lá na capital federal. É isso mesmo. Nós temos uma unidade da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro na capital federal. É por quê? Por causa dos inúmeros processos que seguem aos tribunais superiores e ao Supremo Tribunal Federal. Então, você já viu qual era o conteúdo de 2009 e é a partir desse conteúdo que você vai trabalhar. Você já viu quem foi a banca. Então, é com essa banca que você inicia o seu trabalho e seus estudos. Nós não temos muita coisa, nós não temos muitas questões, nós não temos muito material de estudo. Esse material tem que ser elaborado, esse material tem que ser adaptado. Por quê? A gente pega questões de outras Procuradorias Gerais e transforma, não é? Adapta para a Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. É só você pensar. Nós só tivemos um concurso para o quadro de apoio, um concurso recente. Então, pouquíssimas são as questões relacionadas à matéria. Mas, eu prometo que a gente faz muita adaptação. Em 2009, foi uma época muito feliz, principalmente, especificamente para mim nesse concurso, porque eu fui uma das pioneiras a preparar para o concurso de 2009. Então, hoje eu tenho muitos alunos atuando na Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. Então, todo esse conteúdo, ele já está elaborado, ele já está preparado. Ele precisa apenas ser atualizado para que a gente siga esse caminho até a sua aprovação. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Essas são as dicas, essas são as diretrizes para que você comece a estudar. Eu sigo com você, assim, de pertinho até a posse. Na realidade, até o exercício. Então, até o nosso próximo encontro, para que a gente possa conversar sobre legislação específica.